Música Fala galera, beleza? Já tô bem, Shapernair, assistindo o vídeo comentado pra vocês Calma, calma, calma Trazendo mais um vídeo comentário pra vocês Galera, e hoje trazendo mais um vídeozinho aqui de Sniper Fantasma Guerra 2 Isso mesmo, galera, calma Já tem um, tô vendo um cara lá em cima, ó Tem visãozinha termal aqui, ó, ó Um aqui, nossa, isso aqui é tudo caro ou estão mortos? Não, estão dormindo, pô O Sniper tá dormindo ali, hein, ainda bem Será que eu pego esse cara aqui ou não? Não, tem dois Vou tentar passar deitado aqui Não tô sem pra ninguém me ver Bom, o principal aqui, o objetivo inicial É eu recuperar minha Sniper Porque ela caiu em algum lugar aqui Eu não sei onde é Mas eu tenho que recuperar ela Deixa eu só levantar aqui Porque eu tô acostumado com o BF, né Esse negócio de abaixar Com o Control Aí é que eu acabo tentando fazer a mesma coisa às vezes Com o Control não, desculpa Com o X Pra quem não sabe, o X no BF você abaixa E fica abaixado, né Sem precisar ficar pressionando O Control, no caso, você também abaixa Mas tem que deixar ele pressionado Calma Beleza Não entra nada então Vamos ver, vamos ver Ai, velho, e agora? Eles escutaram o barulho da água, com certeza Vamos respirar Como está a água? Ai, bebê, eu sou muito pau no cu, né Deixa eu ver Vamos com cuidado aqui agora Por aqui que eu tenho que ir mais ou menos É, por aqui Será que vai dar pra escalar isso aqui? Deixa eu ver Espero que sim Não dá não, hein, parceiro Como que eu fiz pra subir aqui? Ó, dá sim, dá sim, dá sim Oh, cara Será que só tem ele? Só tinha ele, ainda bem Beleza Por aqui por cima Calma Acabou que eu cortei um caminho legal ali, eu acho, hein O certo era eu passar por outro lugar, acabou Acabou Ai, Deus Vai Calma Calma A gente vem pra entrar numa caverna Calma Cadê o cara que tava aqui? Cadê o cara que tava aqui? Perdi o cara, porra Quando é que eu vou recuperar minha sniper, velho? Caramba Calma Calma Beleza, eu entrei na caverna F pra assaltar Geralmente você não precisa apertar F, é só você cair mesmo que ele já pula normal Pegou mal Escondem o corpo dele em algum lugar aqui Ué Só isso? Beleza Calma Beleza O holoforte pode revelar a sua posição Fique ligado Onde está o holoforte passando agora? Dá uma passadinha rápido aqui? Um cara só, será? É só ele mesmo, ainda bem Beleza Cara, eu quero o meu sniper logo, mano Eu quero o meu sniper, porra Calma Finalmente, eu vejo meu rifle Ah, moleque Calma Chefe Peguei lá o kit match também Destrui a luz Peguei o cara Peguei o outro também Elimine o holoforte e a tripulação Ué, eu já fiz isso Ah, com... Ué Eu já eliminei o holoforte lá e a tripulação Tem mais cara, será? Vamos ver Tem, pelo visto sim Vamos botar a visão termalzinha aqui, ó Olha lá, olha lá Tô fazendo o terminal, não tô vendo nada Olha lá, olha Oh, porra Caramba, o cara é bom, hein Muito bom Calma Cadê o cara? Vai lá, ó Nossa senhora, toma Antes de atirar Ué O que houve? Ok, estou mudando as posições O que? O jogo bugou Ah, galera No final das contas Eu acho que nenhum jogo Tá livre de bug não Cara, vocês puderam ver aí Que agora O sniper Lushwater também Acabou de bugar a parceira Vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó Derrubar a luz Um cara Olha, aquele cara lá Era pra ter morrido Com os tiros, hein Bota a cara, vai Toma Peguei também? Acho que não peguei aquele cara lá, não Calma Olha lá, ó Será que é o Vara? Varou, hein Varou, hein Ah, moleque Vocês veem aí que Ghost Warrior 2 também tem os seus bugs, parceira Todo jogo tem o seu bug Cadê? Quem é que me viu agora? Aquilo lá Não, não foi aquilo lá, não Quem me viu, velho Que deu essa pitada É por aqui mesmo que eu tenho aqui, será? Acho que não Vim daqui, né, velho Tem outro lugar pra ir? Deixa eu ver Ah, abri a porta Ó Ó Viu Outro bug Vou lhe jogar de novo Muito obrigado por me avisar, parceira Parece que não Mesmo tempo, né, Glaceiro? Você não falou o mesmo tempo, cara? Por que você não pegou o cara em cima? Ah, era pra pegar na faca, né? Beleza Desculpa Quando for assim, você fala, por favor Quando for assim, me avise, irmão Pô, era pra pegar na faca? Beleza Não sabia F pra subir Nem sabia onde era Só voltei a PTF Vamos ver Que lá é ele, será? Que lá é inimigo, acho Marcenaria Será que é esse? E agora, qual é? Só pode ser esse aqui Não é ele Esse aqui, né Peguei Ah, moleque Na direita Não, isso não está aqui Vai sair Vamos me carregando enquanto isso Que biga, velho Beleza Beleza, então Vou me esconder aqui Deixa eu arrumar a encrenca Vou pegar esse aqui Vai, 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 vai Eles não morrem correndo, velho Morreu um Pega o outro, velho Pô, tu é ruim de mim, hein, parceiro Eu peguei todo mundo Praticamente, velho Esse cara vai subir aqui, velho Quer puxar quanto? Esse cara vai subir aqui, mano Vai dar merda isso aí Vai dar merda Ó Sério isso? De onde esse cara surgiu, velho? E o cara só surgiu me matando, tá ligado? Que incrível, viu? Ai, meu Deus Já tenho dois kits, infelizmente Nossa, é sério Primeiro eu lembro o cara aqui Cadê ele? Não tá aparecendo pra não Apareceu? Cadê, velho? Ah, aqui, ó O primeiro tango é gratuito para sair Ué Ué Ué, gente O que que tá acontecendo? Não é aquele lá? Ué 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 Ué, de novo? Será a missão? Olha lá Não tá matando o cara não Nem sei se é aquele cara, né Só pode ser Dane-se, vai Dane-se Vamos na marra mesmo Matar tudo assim mesmo Vai O cara vai subir por aqui, ó Ai Ai Toma, lixo Acabou? Acabou não? Acabou Tá Tá bom Vou usar esses degraus Vai, pode deixar Por aqui Merda, viu Pegou a porra toda Bora Cadê seu maluco? Deve estar me esperando Aí, daí Pode deixar, parceiro Pra já Cadê Onde que eu boto Se for Tem mais aqui Não, é pra botar aqui Agora outra aqui Quer ver? Ah não, é aqui Beleza, parceiro E aí? Tudo GG Tudo tranquilo? Vai, 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 vai Caralho, velho Beleza, beleza Como que o cara agora fez pra tirar essa Essa visão térmica sem as duas mãos Ah, beleza Calma, vambora, 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 vambora Ah, meu Deus Essas missões assim que você tem que fazer Essas paradas que você tem que ir correndo Ah, mano, fica pra trás aí, desculpa Vai logo, velho Vai, mano, vai, mano Vai, velho, eu só vou te seguir Eu sei só Tinha a esquerda por aí, caralho Mova sua bunda aí, Anderson Mano, eu não tô conseguindo correr, velho Vai, 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 vai Isso aqui dá um nervoso, mano Eu detesto essas coisas, mano Vai, vai, vai Não tô conseguindo correr Que porra é essa? Quem gritou? Vou usar um kit médico, mano Dane-se Por isso que eu não tô conseguindo correr Ah, meu batimento cardíaco Ainda tem isso também Não pode correr muito Senão o batimento fica muito acelerado Ah, meu Deus Pode deixar, parceiro Tô com o tiro Vambora Bora, bora Mata os cara, velho Mata os cara aí, mano Nossa senhora Acabou? Vamos ver Acabou a missão Nossa senhora Não foi tão longa assim 15 minutos E... É isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês tenham gostado Dê-se, sei lá Esse favorito O que vocês quiserem fazer Pra dar aquela foto Vai estar ajudando muito mesmo Beleza? Então Muito obrigado a todos que assistiram Aquele abraço Fui